Olá, empreendedor, tudo bem? Na coluna de hoje, eu trouxe uma dica para você estreitar os laços da sua empresa com os seus clientes. O uso de uma mídia relativamente nova, surgida em 2004, mas que invade a vida das pessoas hoje. O podcast. Como assim a vida, Delma? Vamos lá. Essa é uma eficiente maneira de levar a sua mensagem aos seus clientes barra seguidores. Para ouvir um podcast, a gente não precisa parar o que está fazendo, como acontece com um vídeo para assistir, por exemplo. Você escuta o podcast enquanto desempenha suas atividades normalmente, cozinha, dirige, corre, trabalha, pedala? Ok, você deve estar pensando agora, eu sei disso, Delma, eu ouço o podcast, mas como isso pode acrescentar ao meu negócio? Saiba que, segundo pesquisas, entre as pessoas que consomem esse tipo de mídia, ela é uma forma eficiente de fidelizar o seu cliente e agrega muito valor à sua marca. Com ela, você pode criar conteúdos diários ou semanais que esclarecem o seu público sobre as vantagens, os benefícios dos seus produtos e serviços. É uma forma de, a cada episódio, você ir educando o seu público sobre o valor do que você vende e por que ele precisa disso. Você pode fazer isso sozinho, pois o podcast tem que ser feito como uma conversa para quem vai ouvi-lo. É uma linguagem clara que aproxima, objetiva. Você também pode convidar outras pessoas para discutir assuntos relevantes e gravar essa conversa em áudio. E, além da praticidade, a grande vantagem do podcast é que ele é barato de produzir. Você só precisa ter um celular com um gravador de áudio, um fone com microfone e já quebra o seu galho. Baixar um aplicativo para editar e depois distribuí-lo na sua rede de contatos. Pode ser pelo WhatsApp, Telegram, pelo e-mail, você pode colocar no seu site ou ainda cadastrar em plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E se você ainda tem dúvidas, eu te informo que, apesar de ter sido um dos países mais afetados pela Covid-19, o Brasil lidera o ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu desde o início de 2020. E quem diz isso não sou eu, mas os dados da pesquisa State of the Podcast Universe, publicado pela empresa americana que é referência em dados para a indústria desse tipo de mídia. Fique a sugestão para a sua leitura e que eu tenho certeza que vai ajudar na sua decisão. Até a próxima semana! Fique a sugestão para a sua leitura e que eu tenho certeza que vai ajudar na sua rede de contatos.